Salve pessoal, amigas e amigos ligados aqui no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar. Vocês achavam que eu se livrar de mim? Nada disso. Vocês estão redondamente enganados. De celular novo, depois de todo o susto que aconteceu no último sábado, estamos de volta e trazendo conteúdo inédito para vocês que acompanham todo o nosso canal. Deixa eu começar agradecendo a cada um dos novos inscritos, a vocês que estão assistindo esse vídeo na exibição inédita, a você que vai assisti-lo a qualquer momento, porque são vocês que são a razão do nosso trabalho. Vamos rumo a 12 mil inscritos aqui neste espaço feito por vocês e para vocês que são apaixonados por velocidade. E hoje, quinta-feira, é o dia da recordação, é o dia do fato marcante em 2 em 4 rodas no Brasil e no mundo, mas também hoje eu resolvi inventar. Porque depois do sucesso do James Hunt, a gente tem que tentar fazer alguma coisa diferente e hoje vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. Nós vamos falar de desenho animado. Mas como, Rodrigo? Bom, se nós já falamos de filme, já falamos do Grand Prix, fizemos o React de 24 horas de Le Mans, por que não falar de desenho animado? De uma pérola de Rani Barbera, que deixou saudades, pelo menos para mim, que vi quando criança e vejo ainda adulto inúmeras vezes e me esborracho de rir. Até porque está no catálogo do ItBio Max, deu para ver grande parte dos episódios. Eu me refiro à Corrida Maluca, a famosa série de desenho animado da Rani Barbera, que surgiu em 68, que ficou até 1969. Curta duração apenas, durou apenas 34 grandes prêmios, podemos dizer assim. 17 episódios com duas corridas cada uma, cada episódio contendo em torno de 10 minutos, gravitando em torno das loucuras e dos carros loucos de 11 personagens insanos, alguns agregados ali, porque eram às vezes em dupla. Os Irmãos Rocha, por exemplo, que corriam no carro número 1. O cupê maior assombrado de Medonho e Medinho, que era o carro número 2, cheio de bruxas, fantasmas, dragões que cuspiam fogo. O carro 3 do professor aéreo, com as suas invencionices. O barão vermelho da Red Battle, do número 4, que era uma aeronave, que andava no chão e voava. O carrinho para frente da Penélope Charmosa, quem nunca se apaixonou por Penélope Charmosa? O carro-tanque do exército do sargento bombado e do seu auxiliar, do seu lugar-tenente, Miklein. A Via Peter Perfeito e seu carrão de linhas arrojadas. A quadrilha de morte, liderada por Clyde, com os outros anõezinhos loucos. Dentes de serra sendo o castor coadjuvante de Rufus, o lenhador, no carro de madeira. Deixe-me ver mais. Carroça do tio Tomás, com o chorão. Ah, chorão! O seu copiloto, urso medrosão alto, enorme. Quem mais? Cara, estou tentando lembrar de todo mundo, porque são 11. E, logicamente, Dick Vigarista, a máquina do mal. Dick Desterdly. E Mutley, o seu cãozinho da risada, que ainda seria vista em desenhos brasileiros, e mais outros, três personagens de Rani Barbera, entre eles o Rabugento, o precioso do xodal da vovó, e o Hong Kong Fu. Todos cães. Essa é a curiosidade. E, claro, Dick Vigarista era o grande vilão da Corrida Maluca. Sempre com um ardil, sempre com um truque para tentar ganhar corridas, e quando ganhou, foi desclassificado. E, quando ia ganhar pelo menos duas, uma ele parou para tirar uma fotografia, e outra para dar um autógrafo para o Mutley. Uma coisa, assim, de louco. E sempre com histórias mais estapafúdias. Ele dizer que era parente de caipira. Colocar um gorila, e tentar fazer com que o gorila obedecesse ao comando dele para parar os outros carros na estrada. Fora dinamite, atalho, história de Branca de Neve, polícia, Nossa, o que aconteceu com o Dick Vigarista para ele nunca vencer uma prova da Corrida Maluca é um troço muito sério. E foram 34 derrotas. Ele é pior do que muito piloto de Fórmula 1 que tem por aí. É inacreditável o cartel e o rol do Dick Vigarista. E dos 34 episódios, pelo menos duas cidades se repetiram. Idaho teve dois grandes prêmios. E Arkansas, dois grandes prêmios também. Inclusive o primeiro da série é de Arkansas e é ganho pelo Barão Vermelho. É o primeiro episódio, o ganho da história da Corrida Maluca. E o último é Carlsbad, o grande prêmio de Carlsbad, que é uma cidade da Califórnia, é uma cidade que existe. praticamente os produtores de Honey Barbera usaram cidades existentes dos Estados Unidos ou regiões existentes como o estado do Texas, Missouri, enfim. E a Penélope Charmosa foi a última vencedora. A Penélope lidera com outros competidores o ranking de mais vitoriosos. Quatro personagens da Corrida Maluca tiveram quatro vitórias. E também quatro personagens tiveram 13 pódios. Se a gente fizesse um ranking geral da história da Corrida Maluca e, sei lá, projetasse pontos e puséssemos quem seria o carro com mais pontos da história das 34 provas do desenho, ganhariam os Irmãos Rocha. Os Irmãos Rocha que não falavam que só davam porrada um no outro com porretes, com clavas. Eles acabaram sendo de todas as personagens as que mais pódios fizeram e as que mais pontos teoricamente fariam. Isso se a gente levasse em consideração o antigo critério da Fórmula 1 e acho que qualquer outro. Os Irmãos Rocha seriam os grandes campeões da história da Corrida Maluca. E, curiosamente, um dos carros que menos foi a pódio é o carro-tanto do exército do Sargento Bombado e do seu lugar-tenente Mikle, que só foram ao pódio quatro vezes, mas tem vitórias, acho que uma ou duas, na história da Corrida Maluca. Lógico, Dick Vigarista, zerinho, zero, zero. Agora, a popularidade do Dick Vigarista era tamanha que ele, que rendeu à Hanna Barbera um spin-off. Aliás, a Corrida Maluca acabou sendo pai ou mãe de três produções dos estúdios de Hanna Barbera. Dastard e Mutley, Máquinas Voadoras, Dick Dastard e Mutley em Fly Machines, Pare o Pombo, Pare o Pombo com Pombo Doodle, Zilly, Clunk e o General, que só falava ao telefone. E, basicamente, as mesmas vozes de Dick Vigarista e o é, 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 medalha, medalha, medalha do Mutley, que também se tornou histórico. Porque o Mutley sempre pediu uma medalha para salvar o Dick Vigarista e dizia, Mutley, faça alguma coisa. Era muito engraçado isso. Um outro desenho histórico, um spin-off fora de série, é Os Apuros de Penélope. Penélope Charmosa também era tão popular que ganhou o seu episódio, ganhou o seu desenho animado e também é exemplo de Corrida Maluca, teve curtíssima duração. Foram 17 episódios produzidos em 69, e apenas uma temporada baseado em desenhos longos, desenhos de meia hora com histórias amarradinhas, começo e meio fim, sempre historinhas envolvendo Penélope, o doutor dela, Silvestre Soluço, tinha o Gavião, os Irmãos Bacalhau, que eram os outros vilões, e a quadrilha de morte transformada, eles que eram meio vilões, vai, em Corrida Maluca, transformada em defensores da Penélope, com Clyde, Dundum, Pestana, o Risadinha, perderam para morrer, falava isso, tinha o Zip, que era o Rápido, o Soneca, que era um anão que dormia o tempo inteiro, tinha mais um outro, não lembro mais o nome dele, o Pestana, na verdade, era o Soneca, então eram sete anões, tinha um que sacava, mil utilidades, enfim, era também um desenho muito louco, aliás, Randa Barbeira, vamos combinar, ninguém era muito normal fazer aqueles desenhos dos anos 60, anos 70, e, para completar, meio spin-off, eu diria, até porque é livre e inspirado nos Irmãos Rocha, Capitão Caverna, Capitão Caverna e as Panterinhas, que também faziam uma livre inspiração no seriado, no famoso seriado de Farrah Fawcett Majors, esse já é um desenho mais anos 70, não é tão anos 60 quanto os apuros de Penélope, Máquinas Voadoras e a própria Corrida Maluca, esse vem na casa do, esse vem na, na, na Seara do Bionicão, eu não lembro do Tutubarão, acho que o Tutubarão é também muito anos 60, porque o Tutubarão participa do Rojo Olímpicos, lembra do Rojo Olímpicos? Nossa, cara, viajei no tempo aqui, gente, viajei no tempo com Corrida Maluca, e as suas peripécias, como o Dick Vigarista tentava a todo custo ganhar, quando ganhava era desclassificado, como aconteceu pelo menos uma vez, que apareceu um Photoshop, ele conseguiu colocar a frente do carro na frente de todo mundo, mas também teve um episódio, é bom lembrar, que o Rufus, o Lenhador, estica o pescoço, coisa de desanimado, né gente? Estica o pescoço, e ganha de pescoço, o Rufus, o Lenhador, ganha uma corrida da Corrida Maluca. Então, é um traço assim, que deu saudade de lembrar, eu estava vendo alguns episódios, e me deu o clique, deu o estalo de fazer um TBT sobre Corrida Maluca, até para que essas novas gerações que não conhecem o desanimado, saibam que existiu um desanimado, além do Speed Racer, do qual poderemos eventualmente falar aqui no canal também, TBT, que rendeu um filme que foi bem mais ou menos, né, vamos combinar. E Corrida Maluca foi ambientado num comercial de televisão, para quem não sabe, foi o comercial da Peugeot, que apareceu há mais ou menos uma década, e foi gravado em Valência, na Espanha. Você quer saber o comercial? Roda aí! credit de estudos Discípio Vinicius 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 V Parrida Fat takeaway lerem Olha magnífico ahn Novo Peugeot 208. Dentro dele é outro mundo. Peugeot. Pois é, esse comercial no YouTube viralizou. Eu não lembro dele ter passado no Brasil. Talvez tenha passado e eu devia estar em outra dimensão. Eu não lembrava. Vi a pouca televisão que eu devia estar muito dedicado ao meu trabalho nos canais Fox Sports. Então é isso, gente. Corrida Maluca foi, é e sempre será, uma diversão maravilhosa para todas as idades. Eu com 52 anos ainda rio. O desenho foi feito, eu não era nascido, quando era criança eu não perdi um episódio. Inclusive ele passou originalmente na CBS, nos Estados Unidos, é bom lembrar. E no Brasil foi exibido, acho que pela Globo, pela TV Tupi. Certamente a TV Tupi deve ter transmitido. E o SBT teve o portfólio de Corrida Maluca. Depois os episódios foram para o Tooncast, que é a parte retrô do Cartoon Network, do grupo Turner. E hoje está tudo no catálogo do HBO Max. Você pode assistir toda a temporada de 17 episódios e 34 GPs de Corrida Maluca. E rir um bocado de Dick Vigarista e suas loucuras, das maluquices de todas as personagens do Professor Aéreo e seu carro que se transformava. Olha em bola, olha em foguete, olha em balão para poder ganhar a corrida. Barão vermelho, pita é perfeito. Olha, demais, cara, demais. Penélope Charmosa retocando a maquiagem. Batom. Uma simbologia bem machista, eu diria, da Penélope Charmosa. Mas é bom ver que ela está no hall daqueles carros, das personagens que mais corridas ganharam na história da Corrida Maluca. Significativo, eu diria, para vocês. É isso, gente. Voltamos na próxima quinta-feira com mais TVT aqui no Amil Purado com o Rodrigo Matar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, hein? Tchau, valeu! Tchau, tchau!